Falo sempre aqui que aprender é a própria vida, mas se a vida tivesse uma escola, esta seria Vênese. Vênese é muito conhecida por ser bastante cinematográfica lá em Los Angeles. Ela tem uma cena também criativa muito maravilhosa, além, é claro, de estar naquele ambiente solar, verão, mesmo no inverno. Lá tudo respira aprendizagem, todos os espaços, a pista de skate, o espaço lá onde tem a musculação, a praia, as pistas que dão acesso ali à bicicleta e a tantas outras coisas. É muito incrível tudo que acontece por lá. Fomos lá dar uma passeada, na verdade, e paramos na pista de skate por um momento, ficamos olhando ali o que estava acontecendo. E, de repente, a gente observou que vinha um menino correndo, muito feliz, todo arrumadinho, para sentar ali e ver todo mundo brincar ali de skate. Aquilo, para ele, era a diversão. E essa criança tinha síndrome de Down. E foi muito incrível quando ele chegou lá, porque todos foram falar com ele. Era muito visível que ali existia uma grande amizade. Só essa situação já mostrou quanto Vênese é um espaço incrível para se aprender na convivência da diversidade, da pluralidade, e do quanto a gente aprende um com o outro. Vênese foi escolhida de uma maneira muito aleatória, na verdade. A gente tinha ido apenas dar um passeio ali, para aquele espaço em Los Angeles. E, de repente, quando a gente olhou em volta, toda Vênese respirava esse processo de aprendizagem feito com a vida. As praças públicas são ricas em aprendizagem na vida real, na troca com o outro. E também valorizar as conquistas mínimas de cada indivíduo. Às vezes, só de estar ali pode ser uma grande vitória para alguém. Ou ainda aquela criança que conseguiu andar sozinha de bicicleta. É um grande feito. Vênese é um lugar rodeado de vida. Logo, é um lugar lindo de aprendizagem. E esse foi mais um ponto do mapeamento de lugares incríveis para se aprender no mundo. Acompanhe a temporada inteira no nosso canal do YouTube Sala Oficial. Até a próxima. Tchau. Tchau.